Vamos continuar a fazer alguns problemas. Então, no último vídeo perguntei quais as hipóteses de não nos saírem quaisquer caras ao atirarmos a moeda ao ar. Ia dizer dados, mas depois apercebimos que estamos a lidar com moedas. Se atirarmos a moeda ao ar 7 vezes, podemos dizer que é o mesmo do que obtermos 7 croas seguidas. Isto é, 1 meio elevado a 7, certo? Pois, em cada tentativa, há um meio de probabilidade de obtermos exatamente o que queremos neste caso, que é a croa. Multiplicamos essa probabilidade 7 vezes por ela própria e obtemos 1 sobre 128. Na verdade, 1 sobre 128 é a probabilidade para qualquer um dos resultados possíveis quando atiramos uma moeda ao ar 7 vezes. Todos os resultados são igualmente prováveis neste caso. Porque digo isto, qual a probabilidade de obtermos, sei lá, todos cara e no último lançamento obtermos croa? Então, cara, 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 vamos escrever isto 7 vezes, está bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e depois no último temos croa. Ao pensarmos nisso, vemos que isto é exatamente um resultado particular relativamente ao total de resultados que podemos obter. Qual a probabilidade de sair este? Bem, temos um meio de probabilidade de obtermos cara, um meio de probabilidade de obtermos cara, um meio de probabilidade de obtermos cara, vamos mudar de cores, um meio de probabilidade de obtermos cara, um meio de probabilidade de obtermos cara, um meio de probabilidade de obtermos cara. E depois, um meio de probabilidade de obtermos croa. Mais uma vez, isto é apenas um meio vezes um meio, 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 que é igual a 1 sobre 128. Então, qualquer combinação particular, não, é melhor não chamar combinação, pois iremos aprender um pouco sobre permutações e combinações em futuros vídeos. Qualquer resultado particular que se pode obter é 1 em 128 do número total de resultados. Se tivermos um determinado resultado, este é um determinado resultado, e há 128 resultados, se escolhermos um deles, a probabilidade de o obter é de 1 em 128. Vou fazer-vos outra pergunta. Qual é a probabilidade de obter exatamente uma cara? Qual é essa probabilidade? O que significa isto? Isto significa que podemos obter coroa, coroa, coroa. Digamos que vamos fazer isto 5 vezes, para não perdermos muito tempo com isto. Então, em 5 lançamentos, em 5 vezes a moeda ao ar, pode calhar... Como podem verificar, mudei de cores arbitrariamente. Pode ser coroa, 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 cara, coroa, certo? Acho que já perceberam um padrão. Coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Pode ser coroa, cara, coroa, coroa, coroa. Pode ser... Ah, desculpem, enganei-me. Pode ser cara, coroa, 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 coroa. Portanto, se olharmos desta maneira, temos estes casos. Quantas ocorrências, quantos resultados iriam satisfazer este requisito de sair exatamente uma cara? Bem, temos 1, 2, 3, 4, 5. Outra maneira de pensar nisto é, vamos fazer 5 lançamentos e exatamente um deles será a cara. Pode ser qualquer um destes 5 lançamentos. Existem 5 situações diferentes para isto poder acontecer. Reparem que disse exatamente uma cara. Porque se tivesse dito pelo menos uma cara, então teríamos de ter em conta as circunstâncias em que temos duas caras, etc. E depois tornava-se ainda mais complicado. Aprenderemos mais sobre isso quando estudarmos as combinações. Então, qual a probabilidade de sair qualquer um destes resultados? Bem, vamos olhar para este. Há uma probabilidade de 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Portanto, é 1,5 elevado a 5, que é igual a 1 sobre 32. E usamos a mesma lógica para estes. Este é 1 sobre 32, 1 sobre 32, 1 sobre 32, e 1 em 32. No geral, quando atiramos uma moeda ao ar que não esteja viciada, 5 vezes de seguida, vamos ter 32 resultados possíveis. E cada um destes é um destes resultados possíveis. Estamos essencialmente a dizer que, de 32 resultados, 5 satisfazem os requisitos que procuramos. Sair exatamente uma cara em 5 lançamentos. Portanto, existem 5 resultados que satisfazem os requisitos num total de 32 resultados. Usamos esta definição somente quando podemos dizer que os resultados são igualmente prováveis. A probabilidade é 5 em 32. A probabilidade é 5 em 32 aves. Bem, vamos tornar isto um pouco mais complicado. Qual é a probabilidade de não obtermos exatamente uma cara? Qual é a probabilidade de não obtermos exatamente uma cara? Aqui existem muito mais circunstâncias que satisfazem este requisito. Por exemplo, vou dar-vos alguns exemplos que satisfazem este requisito. Podemos obter tudo croas, mas também, se tivermos duas caras, irá preencher os requisitos, pois não obtivemos exatamente uma cara. Então, isso também preencheria os requisitos, não é? Podemos dizer que, se fizermos isto assim, vai ser muito complicado. Ou podemos dizer que estes 5 em 32 são os únicos resultados que não preenchem os requisitos, que não satisfazem esta condição. Então, e os restantes? 32 menos 5 dá quanto? 27. Os outros 27 resultados satisfazem esta condição. Podemos dizer que este aqui é igual a... Bem, e este é um truque muito comum em problemas sobre probabilidades, é igual a 1 menos a probabilidade de obtermos exatamente uma cara em 5 lançamentos. e isso é igual a... 1 é o mesmo do que 32 sobre 32 menos... Qual a probabilidade disto? Já sabemos. É 5 sobre 32. Isto é igual a 27 sobre 32. Isto é algo para ter em mente. Por vezes, quando temos um problema de probabilidades, parece difícil resolvê-lo. Mas, na verdade, não é assim tão difícil de resolver quando o fazemos através do oposto. É difícil perceber exatamente a probabilidade de não obter exatamente uma cara, pois teríamos de saber as combinações e tudo o resto. Mas, neste caso, procuramos o oposto, obter exatamente uma cara. E isso já é mais fácil de resolver. Se conseguirmos contar estes casos, todos os outros resultados irão satisfazer o oposto. Espero não vos ter confundido. De qualquer modo, tudo o que fizemos até agora foi lidar com moedas e moedas que não estão viciadas. E isso é interessante até certo ponto. Vamos agora fazer um exercício em que resultados diferentes têm probabilidades diferentes. Vamos fazer percentagens de lances livres. Como todos vemos ou jogamos basquetebol, estamos familiarizados com esta ideia. Digamos que, e quem nos dera que assim fosse, temos uma porcentagem de acertos de 80% nos lances livres. Isto significa que, de cada vez que fôssemos fazer um lance livre, havia 80% de probabilidade de encestar. C de sexto. E 20% de probabilidade de não encestar. N de não. De onde é que podem vir estes 80%? Bem, faremos mais estatísticas lá mais para a frente. A probabilidade e a estatística são dois lados de uma mesma moeda, por assim dizer. Bem, vamos supor que, da última vez que fizemos 100 lances livres, acertámos 80. No geral, temos 80% de probabilidade de fazer um determinado lance livre. Mas pode não ter sido 100. Talvez tenhamos feito mil lances livres e só conseguimos encestar 800. Foi aí que desencantámos o 80%. Muito bem. Portanto, os 80% são P e, então, uma boa notação para 20% é 1 menos P, certo? Se tivermos 80% de probabilidade de encestar, temos 20% de falhar. A minha pergunta é a seguinte. Vamos fazer o mesmo género de exemplos que fizemos com as moedas. Qual é a probabilidade de fazermos, sei lá, 3 sextos de seguida, encestar 3 vezes de seguida, fazer 3 lances livres de seguida? Vou dizer 3 lances livres de seguida, pois é a porcentagem desses lances e não a porcentagem de lançamentos de campo. Bem, pela mesma lógica, vai ser igual a... Teremos de acertar o primeiro, depois também teremos de acertar o segundo. Há 20% de probabilidade de não acertarmos no sexto. No terceiro, teremos 80% de probabilidade de encestarmos, não é? Não desenhei o resto da árvore, pois fica muito complicado. E não é necessário. Mas, no geral, sabemos do exemplo da moeda que podemos multiplicar estas probabilidades. Assim, 80% é o mesmo do que 0,8, 0,8 elevado a 3. Não sei quanto é. Vamos ver. É 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8 é igual a... 51,2% Então, temos um pouco mais de 50% de hipóteses de fazermos três lances livres de seguida, o que é muito bom. Como podem ver, não temos expoente nesta calculadora básica que usei. Tenho de nos culpar por isso. Teremos de limitar o tamanho do nosso expoente. De qualquer modo, deixei-vos aqui uma pequena introdução ao que vão ver no próximo vídeo. Lá, terão mais exemplos com lances livres e cestos. Iremos até aprender um pouco sobre probabilidade condicionada. Até breve. E aí E aí E aí Abertura